O avião do sertanejo Gustavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, na mesma operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a sua mãe. A equipe do cantor disse que a aeronave foi vendida. Mas o que será que a polícia diz, hein? Eu acho que é importante saber esse detalhe. Vamos ouvir mais informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá! Daiane, hoje realmente está pegando fogo. Primeiro nós tivemos Deolane presa, agora o avião do Gustavo Lima está na mesma treta? Exatamente, na mesma treta, na mesma operação que prendeu a Deolane, a sua mãe, a Solange Bezerra. Também apreendeu esse avião. Olha que foram vários bens apreendidos nessa operação. Teve um helicóptero, teve o avião, que é um jatinho do Gustavo Lima. Vamos falar ainda se esse não é do Gustavo Lima ainda. Tem um carro, tem carro de luxo. Inclusive, esses carros de luxo, um desses carros de luxo, estava na mansão da Deolane Bezerra, que foi apreendido. Tem também embarcações, imóveis, joias, notas em dinheiro, como euro, dólar, também reais, bolsas de luxo, garrafas de vinho avaliadas em 5 mil reais cada garrafa. Então, literalmente, a Polícia Federal pegou muita coisa, né? A Polícia, perdão, Federal não, a Polícia Civil de Pernambuco e outros civis também em outros estados pegaram esses bens, apreenderam. E aí, qual é a questão do jatinho, né? O jatinho tem uma questão bem específica. O jatinho do Gustavo Lima, segundo a assessoria de imprensa do cantor, foi um jatinho vendido a um documento de compra e venda que está registrado, é o que defende o advogado do Gustavo Lima e a assessoria, e essa aeronave não pertence mais ao Gustavo Lima. Então, aparentemente, o Gustavo Lima não tem mais essa aeronave e não pertence mais a ele. Mas o que a polícia investiga é justamente o processo de compra dessa aeronave. Então, peraí que, aliás, eu estou dando spoiler. Eu vou te pedir, Ana, para soltar a matéria sobre, né, que fala da apreensão dessa aeronave, que a polícia fez nesta, foi hoje pela manhã. E eu já falo aí a relação da investigação da polícia com essa proveniência do dinheiro para a compra da aeronave. Tem muitos mandados, 24 de busca e apreensão, os desobramentos vão chegando a todo momento, né, e a atualização de agora é um avião que foi apreendido no interior de São Paulo, em Judiaí, que pertence e está registrado no nome da empresa de Gustavo Lima, o cantor sertanejo, na balada, eventos e produções. Não estou falando aqui que Gustavo Lima está investigado, está dentro desse esquema apontado pela polícia civil. O que a gente está dizendo é que um avião registrado no nome da empresa dele foi apreendido nessa operação da polícia civil de Pernambuco, que acontece em cinco estados, e que essa situação é investigada. O que a gente tem aqui é que os investigadores dizem o seguinte, o jato está em nome de uma empresa dele, mas foi vendido para uma outra empresa também investigada. E claro, a gente já procurou a assessoria do Gustavo Lima. Pera, como que isso, como que isso exime? Vamos lá. A empresa também, que ele é o dono, ele é sócio, anabalado eventos, e eles informaram o seguinte, por intermédio do advogado Cláudio Bessas. A defesa esclarece que essa aeronave foi vendida por meio de um contrato de compra e venda devidamente registrado na ANAC para uma outra empresa. Portanto, essa nova empresa que comprou esse avião é proprietária e está com esse registro. Então, assim, a empresa de Gustavo Lima está dizendo que vendeu essa aeronave, comporta nove pessoas exatamente, e que não tem relação. O que a investigação está dizendo da Polícia Civil é que essa aeronave, essa venda, também é um ponto a ser investigado, e que a empresa que comprou também está sendo investigada. A gente relembra, 24 mandados de busca e apreensão, 19 mandados de prisão preventiva nessa investigação de lavagem de dinheiro e também de jogos ilegais, jogos de azar completamente ilegais. E que hoje de manhã levou à prisão de Deolane Bezerra, advogada, empresária e influenciadora digital com 21 milhões de seguidores nas redes sociais em apenas um perfil. E que agora, exatamente 11 da manhã, está começando uma coletiva de imprensa. Tá, e aí é outra história, Deolane. Exatamente, mas na verdade também é a mesma história, é a mesma investigação. Sim, sim. Porque, né, apesar da empresa de Gustavo Lima dizer, apesar da empresa, né, de, na balada Produções, dizer que não, não, que já vendeu essa aeronave para JMJ Participações, mas a ANAC diz que quem ainda consta como dono da empresa é o da aeronave, é o Gustavo Lima, que consta aí na propriedade. Então, mesmo que apresente a documentação, a transferência ainda não ocorreu. E aí vale lembrar qual é a acusação que cai sobre, que cai nessa investigação. Essa investigação é sobre empresas que estariam participando de jogos ilegais, e esses jogos ilegais geravam, logicamente, dinheiro, né, que precisava ser lavado, e algumas empresas estariam operando no processo de lavagem de dinheiro. E não só empresas como pessoas, e aí tem alguns esquemas. Algumas empresas estariam participando do processo de lavar o dinheiro, injetando diretamente esse dinheiro nas suas empresas, nas suas ações, nos seus produtos. Também tem um processo de ocultação desse dinheiro. E a terceira parte, segundo a polícia, uma terceira ramificação, seria essas pessoas estariam comprando, vendendo joias e outros produtos, como vinhos, obras de arte, bolsas de grife. E aí também seria esse outro processo de lavagem de dinheiro. É por isso que é um esquema que é considerado sofisticado, não é um esquema simples, e a polícia passou aí cerca de três anos investigando. Nesse momento que se tem aqui, o Gustavo Lima nega todas as acusações. Inclusive, um outro detalhe, né, que eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar a página do Léo Dias, que é bem interessante, que todo mundo está falando sobre as investigações. Eu vou te pedir só para rodar, para girar o feed do Léo Dias, que todo mundo está falando das investigações, do que está acontecendo, e só o Léo Dias, há pouco, só publicou sobre o Gustavo Lima, depois da manifestação dele publicamente. Antes, não tinha colocado, aí eu vou te pedir para colocar o segundo ouvido no feed, que é a ouvida do Gustavo Lima, falando sobre essa acusação. É esse aqui ou esse? Porque o segundo é para ser Delane. Isso, é o primeiro. É o primeiro para ver isso, exatamente, perdão. Ih, não consigo abrir. Ai, pronto. Falhou. Mas não tem problema, não tem problema. Por quê? Qual é a lógica desse vídeo? Não é o Gustavo Lima se defendendo, dizendo que o avião foi vendido, que a empresa não tem nada a ver com isso. Ah, peraí, eu consigo abrir. Só um detalhe, o dia inteiro. Consigo abrir. Pronto, porque o dia inteiro, observe o que aconteceu. O dia inteiro, todo mundo, que essa notícia do avião aconteceu ainda pela manhã. E o Léo Dias não comentou absolutamente nada. Ele só comentava da Delane. Pronto, se quiser passar um trechão do vídeo do Gustavo. Vamos lá. Carregar aqui e soltar o som. Gustavo me ligou para esclarecer essa situação. O jatinho que foi apreendido, pertencente ao André, que é o dono da Vibebete, foi vendido pelo Gustavo Lima em setembro do ano passado. O Gustavo Lima frisou que nos documentos entregues à polícia, ele falou com o delegado que fez a busca e apreensão lá no escritório da balada, lá em Goiânia. Ele falou, ele conversou com o delegado e falou que esse jato foi vendido em setembro para o André, que é o dono da Vibebete. Está tudo dentro da lei, segundo informações do Gustavo Lima. Bom, foram essas as declarações que eu conversei agora há pouco, antes de pousar aqui em Recife, do Gustavo, direto lá da Grécia. Olha só, né? Poxa, o Gustavo Lima ligou da Grécia para conversar com o Léo Dias, só a partir disso ele publicou alguma coisa com o nome do Gustavo Lima. Porque tem um detalhe aí, a Vibebete é uma das empresas que também patrocina o Léo Dias, o blog do Léo Dias, o site. É uma das anunciantes e é justamente uma das empresas que está sendo investigada e é a empresa para a qual o Gustavo Lima fez a venda aí da aeronave. Além dessa empresa, tem várias outras. Uma das outras que também é uma grande casa de apostas, não é só uma bete aí, é uma casa de apostas, é o Esporte da Sorte. Parece que estou sendo repetitivo, que a gente já falou da Deolane, mas eu acho importante a gente citar, né? O Esporte da Sorte é não só uma empresa que está, nesse momento, sendo investigada, como é uma grande empresa investigada. Esporte da Sorte, por exemplo, ela patrocina times como Corinthians e foi anunciada como a grande patrocinadora do Corinthians, do Santa Cruz, do Grêmio, do Bahia, sabe? Então, assim, você tem uma grande empresa ali que está envolvida com futebol, com casa de apostas e a Deolane Bezerra, que é uma influenciadora por milhões de seguidores, e a mãe foram presas, estão sendo ouvidas, né? Todo o processo está de investigação, está ocorrendo, e sim, o nome do Gustavo Lima, por causa dessa aeronave, apareceu também nesse processo. Isso não quer dizer, nesse caso, sim, concordamos ali com o jornalista da CNN, já frisou isso muito bem, e é exatamente isso. Não quer dizer que o Gustavo Lima esteja diretamente envolvido com as acusações, apenas que a aeronave, que era dele, foi apreendida nesse processo e que o processo de compra e venda aí pode, sim, ser investigado pela polícia, porque, aparentemente, é esse o processo que a polícia tem interesse em identificar. Da onde saiu esse dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Então, vai ter desdobramentos por aí. Só que, olha, que demora, né, do Léo Dias. Logo, Léo Dias, que gosta muito de furos de notícias, olha só a demora, né, do Léo Dias publicar alguma coisa sobre o Gustavo Lima, vai de Bet, sobre a Deolane, ele publicou desde cedo, mas tudo bem. Que coisa, né? Esquisitíssimo, esquisitíssimo. Isso aí? Ficamos por aqui? Não. É isso aí. Ficamos por aqui. Eu tô calculando o que eu posso falar e que o meu advogado não vai aparecer aqui na live, sabe? Qual é esse risco? Eu só vou dizer o seguinte, pô, essa galera passa avião, assim, como se não fosse nada, né? Assim, já não é a primeira vez que tem essas coisas. Não, o avião é meu, mas eu vendi, tava no nome do ZQ, não sei o que lá. Todo esse rolo com jatinho, assim, é comum, né? A gente não tá falando de um bem de 50 reais. A gente tá falando de milhões, de bilhões, né, que estão envolvidos aí na transação. É, uma coisinha assim, uma coisinha banal, né? E, realmente, de novo, né, o avião tá lá envolvido, tá no nome dele, tem que ser investigado também. Agora, que essa galera toda se conhece aí, parece que tá, é que eles vão tudo em festa na Grécia junto, mas isso é assunto para um outro corte. Ficamos por aqui. Vou dar um recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo. Até o final, antes que o nosso advogado entre na live para pedir para que eu não comente mais, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, que é a nossa TV Cringe Brasil, onde a gente tá levando os nossos vídeo ensaios, vídeo colagem, TV dos anos 90, tá tudo junto, misturado, daquele nosso jeitinho, sabe, para falar dos assuntos que mexem com a gente, que atiçam a curiosidade, que dão vontade de saber mais, para falar sobre história, sobre arte, sobre cultura, sobre filosofia e sobre o que mais der de curiosidade aí. Ah, ciência também, hein? Não esquece da ciência. Fica aí o convite para vocês conhecerem a nossa TV Cringe Brasil. Estamos ali dando duro para fazê-la prosperar também. Você pode entrar lá e seguir a gente, se inscrever no canal, mas só se você quiser, tá? Fica aí a dica. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Tanta música de avião e agora não lembro nenhuma.